Olá, estamos de volta com mais um episódio da Jornada Alasca. Na última semana estivemos de Hidalgo del Parral até Kriel. Vamos relembrar um trecho dessa viagem antes de seguir na carona do motorhome. Na sequência seguimos para Barrancas del Cobre, também San Juanito e também chegando a Serra Tarahumara. Vamos juntos com Raul e Valkyrie em mais um episódio da Jornada Alasca. Sistema de sete cânions que ocupam um espaço de 59 mil quilômetros. Vamos conhecer agora Barrancas del Cobre, no estado de Chihuahua. É mais um destino de encher os olhos que vamos conhecer agora com Raul e Valkyrie. Jornada Alasca Jornada Alasca Jornada Alasca Jornada Alasca Jornada Alasca Parte do corredor turístico de Barrancas del Cobre, San Juanito, fica na parte mais alta da Sierra Madre Ocidental Como já mencionamos em outros episódios da Jornada Alaska, essa comunidade se autodenomina Haramori e tem até um idioma próprio Vamos juntos com Raul e Valkyria conhecer mais esse trecho da nossa viagem Música 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 E na semana que vem vamos de Ohinaga a Vale de los Monjes Se você quiser fazer a sua própria jornada até o Alaska, entre em contato conosco pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato arroba si.com.br Nós temos certeza que entre todos os nossos modelos, você vai encontrar aquele que vai realizar o seu sonho de viver sobre rodas Não se esqueça também de acessar o nosso site www.si.com.br É por lá que você vai conhecer todo o primeiro diário de bordo que Raul e Valkyria fizeram na sua primeira viagem até o Alaska em 2018 A gente espera por você no próximo episódio da Jornada Alaska Até lá Música 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 Música